Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um assunto sério e potencialmente debilitante, a Oxomelite. Esta é uma infecção óssea que pode ter consequências graves se não for tratada adequadamente. Vamos explorar o que é a Oxomelite, suas causas, sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Corpo A Oxomelite é uma infecção óssea geralmente causada por bactérias, embora também possa ser causada por fungos. Essas infecções podem ocorrer de várias maneiras, como a disseminação de bactérias através da corrente sanguínea a partir de uma infecção em outra parte do corpo, uma lesão aberta que permite que as bactérias entrem no osso, ou cirurgia óssea recente. Os sintomas da Oxomelite podem variar dependendo da gravidade da infecção e da área afetada, mais frequentemente incluem dor intensa na região afetada, inchaço, vermelhidão, calor local, febre e calafrios. Em alguns casos, a infecção pode se tornar crônica, levando a úlceras na pele, drenagem de pus e até mesmo deformidades ósseas. O diagnóstico da Oxomelite geralmente envolve uma combinação de histórico médico detalhado, exame físico e exames de imagem, como radiografias, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Além disso, amostras de tecido ou fluido podem ser coletadas para a cultura, a fim de identificar o agente infeccioso e determinar o tratamento mais eficaz. O tratamento da Oxomelite geralmente requer uma abordagem agressiva, incluindo o uso de antibióticos de intravenosos para erradicar a infecção, muitas vezes por várias semanas ou meses. Em casos graves ou quando há complicações, pode ser necessária a drenagem cirúrgica do pus e a remoção de tecido infectado. A terapia de suporte, como analgésicos e medidas para promover a cicatrização óssea, também pode ser necessária. À medida que examinamos os desafios da Oxomelite, é importante reconhecer a gravidade dessa condição e a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado. Compreender seus sintomas, procurar atendimento médico imediato e seguir o plano de tratamento prescrito são essenciais para uma recuperação bem-sucedida. Continue acompanhando o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!